Fala Família Futuresport trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like e se inscreve e compartilha Neymar vinha treinando normalmente já né treinou até com elenco treinou em separado treinou na academia mas nos últimos exames de médicos detectaram né que o Neymar ainda não está pronto e vai precisar de mais dois meses de recuperação para aí sim estar 100% e poder voltar aos gramados de forma oficial a sua volta que estava programado para o dia 19 desse mês né de setembro foi adiado para janeiro de 2025 isso mesmo Neymar só volta a jogar agora em 2025 nos testes médicos e físico que o Neymar realizou e foi reprovado ficaram claros alguns pontos ele ainda está com estabilidade fraca fraqueza em ficar de joelho e falta de confiança também medo de cair claro é muito complicado uma lesão no joelho já são mais de oito meses de recuperação realmente demora para voltar aquela confiança ter aquela força novamente no joelho mesmo ele está treinando pesado diariamente na academia ter voltado a treinar no gramado leva um tempo para o jogador ter aquela confiança que não só no joelho também tem a confiança mentalmente tirar aquele medo de uma recaída em cima da lesão novamente e aí